MÚSICA 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 Tiro pros polícia Sete, sete, sete embala, sete embala Tô sem, tô sem, tô sem, tô sem Pestendo bala, toma bala, toma bala É outra embala Toma, toma bala, toma bala Tô sem, tô sem, tô sem Porque caiu a noite e o plantão foi reforçado Tiro pros polícia Sete, sete embala, sete embala Toma, toma bala, toma bala Tiro pros polícia Tiro pros polícia Tiro pros Spiel Tiro pros polícia Legenda Adriana Zanotto